Flamengo e Fluminense fizeram o clássico carioca da rodada do Brasileirão no Maracanã. A primeira etapa o rubro-negro teve mais atitude e partiu para cima do tricolor em busca do gol. Que só saiu aos 6 minutos do segundo tempo, quando Zé Roberto tocou para Adriano na entrada da área. O imperador limpou a jogada em cima de Fabinho e chutou cruzado na saída de Rafael para fazer 1 a 0 Flamengo. Quando tentava se recuperar do gol sofrido, o Flú levou outro susto. Alain e David se chocaram de cabeça e o atacante tricolor levou a pior, tendo que ser retirado de campo por uma ambulância. Ainda tinha mais. Aos 18 minutos, Leonardo Moura deu um lançamento primoroso para Adriano, que só teve o trabalho de deslocar Rafael para fechar o placar. 2 a 0 Mengão. Resultado que deixa o Flamengo com 41 pontos e apenas 4 da zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Fluminense segue agonizando em último na tabela do Brasileirão, com apenas 21 pontos ganhos. Ainda não. Ainda não. Ainda não.